Galera, eu tô num parque de diversões e aqui atrás de mim tem a casa mal-assombrada e quem tá lá em cima é o Oliver, com medo. Oliver, o rapaz vai te salvar aí, ó. Ó, valeu aí por salvar ele, hein. O que aí? Ficou com medo mesmo? Ô pai, misericórdia. O chão tremia, outra me tirava. Tinha um corredor reto, que a luz tava pisando assim amarela. Eu morri de medo.